Oi, os menor da aula na putaria Aê porra, só dá nóis no automotivo, Gustavo Borges Cê é louco, cachorro Ele virou DJ, novinha Ó, ó, então manda sim Esse é o Alexandre Borges, esse bicho é muito bom Bem-vindo à casa do Vucu Vucu Me chamar de tchutchu com conta meu dinheiro enquanto eu te chupo Oi, ó, meu piru tá maluco, empina essa abuna que eu te machuco Oi, ó, meu catuco, eu catuco, empina essa abuna que eu te catuco Vai sentar pro seu puto, vai, vai, vai sentar pro seu puto assim Vai, vai sentar pro seu puto, vai, vai, vai sentar pro seu puto Ó, 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 fuzio camuflados, cria-monta e desmonta Come sua buceta, ainda paga as suas contas E só a buceta ainda paga as suas contas Joga essa tchaca por cima de mim que por cima de mim tu fica mais gostosa Será que ela fez curso pra ficar deliciosa? Será que ela fez curso pra ficar deliciosa? Ela é muito maluco, ela é muito juju que ela toma pica a noite inteira e no final dorme e come a blusa Ela é muito maluco, ela é muito juju que ela toma pica a noite inteira e no final dorme e come a blusa Fuse o camuflado, escria, monta e desmonta, come sua buceta ainda paga as suas contas E só a buceta ainda paga as suas contas Joga essa tchaca por cima de mim que por cima de mim tu fica mais gostosa Será que ela fez curso pra ficar deliciosa? Será que ela fez curso pra ficar deliciosa? Ela é muito maluco, ela é muito juju que ela toma pica a noite inteira e no final dorme e come a blusa Ela é muito maluco, ela é muito juju que ela toma pica a noite inteira e no final dorme e come a blusa